Fala galera, aqui é o Mel Mago, vamos começar mais um vídeo do KTA, Liga de Ouro dessa vez, a gente vem pra segunda partida entre Omai e Shiloh, e é isso mano, só que no meio dessa partida, velho, ela começou e a gente tava acompanhando o 1v1, eu vou atualizar vocês do 1v1 galera, eu tô vendo pela live do KTA, tá? Quem tá chegando pelo Youtube, fica à vontade pra deixar o like, se inscrever no canal, esse aqui tá o draft, deixa eu fechar as apostas, e é isso mano, apostas encerradas e bora pra partida mano, Roblar de Stimer e Sacra versus Enieka e Super Mago, o X1 tá X1 lá ainda mano, Isran versus Sacra, eu vou confirmando aí quem vai ganhar, velho, lá era fera demais, velho, foi mal galera, foi mal ter trocado a play, velho, 700 de vida no Isran lá, mas o Sacra ganhou pô, não tem como não, acabou lá, o Sacra ganhou galera, o Sacra ganhou, já era esperado, acabou a bruma, o Sacra se cura, o Isran não, se buffa escudo e tal, vantagem do Sacra é total, foi um bom jogo, se o Twips não tivesse errado, a Enjain já ganha, deu Rafaio, Rafaio contra a Enjain galera, rolou ao mesmo tempo aqui, a gente tava acompanhando o final do outro jogo, bom, aqui velho, vamos dar uma focada, o Eni, tá de retirada PA e chance inch provavelmente, dando a distância, com o quadrante de terra, o Super Mago tá ajudando corpo a corpo, não tá de croca dessa vez, e o Sacra também tá ajudando corpo a corpo, mas também não tá de croca, porque tem Eka e Stimer do outro lado, é meio doideira né mano, é que Stimer jogar de croca é meio duro, mas ok, do outro lado a gente tem o Stimer com resistência a distância, com o quadrante de fogo, mas ele tá usando o novo conjunto, que é o conjunto da Aurora Púrpura, provavelmente é a Aurora Púrpura, mas aí não mano, eu não sei na real o que ele tá usando, vamos descobrir daqui a pouco, porque pra ser o Aurora Púrpura ele estaria usando o Skudaner Heiser, ele não tá usando não, tem o Domus de Roblarge, toda a equipe ali da, toda não, mas o Roblarge e o Stimer da Shiloh, estão usando o quadrante de fogo que dá resistência a distância, é, tá híbrido mesmo, bateu no Eka, erodiu e ficou por isso, 3.666 a vida máxima, a vida do Eka, 3.890 a vida máxima, é um jogo estranho né velho, os caras tão tudo amontoado, o Eka tá de Odor agora, cheio de PA, se puxou no Sacrier, salte e tante pro lado, tem 14 peças ainda do Eka Flip, fofou a roda da fortuna, toma os dois miaiai, bastante erosão já foi sendo aplicado ali pra cima do Sacrier, do Jakes, tá com 3.700 a vida máxima dele mano, amortecimento e correu mano, botou a roletinha na frente ali pra ficar escondido né, e é isso, o Eka que tá com erosão também tá, são 50% de erosão nesse Eka, é isso mesmo produção? é, erosão do Steamer e erosão do Hobi mano, muito erosão no Nolok Robo jogou bem ainda mano, conseguiu tirar PA dos dois, bateu e ficou por isso, 3.500 a vida máxima do Nolok, são 13 PA's pro Uper Mago, ele joga agora, vai batendo como pode no Sacrier, passou o Dolphus Ebono nele, tá bem tecado também o Jakes, tá mano, 3.200 a vida máxima do cara velho, nossa mãe, tomou muito dano velho, muito dano pro Uper, muito dano no Jakes velho, vida máxima dele já caiu pros menos de 3.000 velho, vai tomando o Ebono, tá com 2.800 de vida máxima, 716 de vida e 200 de escudo Jakes mano, será que a Omai vai perder a sua invencibilidade para Shiloh? Não se sabe. Colocou a espada, será que ele vai meter aquela famigerada cura? Mano, se ele der pulverização aqui, ele vai curar até a família dele. Não tá, se pá, meteu um pacto de sangue, 2 APs ainda, correu, pelo Ourinho, ok né, deixou ele travadaço lá na torre e na espada, e vamos ver, 17 APs no Eni mano, 17 APs nesse Enidus hein cara. A Shiloh joga bem e calma, os caras são lisos, são lisos mano. A Shiloh, pra quem não sabe, foi finalista do Dolphus KTA, Dolphus Leagues Qualifier, né, no começo do ano. Ganhou a vaga pra jogar a Liga de Ouro, perdeu a final né, ficou na segunda posição, perdeu pra Enjain e vem agora aí tentando fazer seu nome na Liga de Ouro mano. É um time novo, um time bem forte. Lá vai o Eindman. Botou a Cenourinha lá no Steamer, pra tampar o caminho dele, é isso mais ou menos né. Fez o Steamer, 15 APs mano. Cara, ele pode fazer o S do Senna, invoca uma Cenourinha e troca, ou isso ó, botou a torre, se puxou. Pegou visão no Eka, toma lá, bate o Scafo. Evoluiu e dá-lhe, bateu o Arcão e é isso. O Eni vai tomando dano da Perfuradora, joga o Eka agora, 2.900 a vida máxima do Eka. E vamos ver o que ele faz. Lembrando que a do Jax também tá baixa, tá mano, é que ele buffou o Pacto de Sangue. Mas ele tá com 2.900 de vida máxima também. E aí o Jax vai tomando erosão do Eka né mano, tá de Pelourinho, reduzindo dano à distância, mas apanhou legal e tomou mais erosão ainda né. O Sakura já vai gastando todas as suas possibilidades por ali, e é isso. Salve, salve Gato Nego, Mengão velho. Que Mengão mano, Mengão não foi vice de novo da Taça Guanabara? Olha o Homem aí, Gato Nego. Bom, o Homem puxou os caras, e aí vai tirando o PA em área de novo, vai combar o Uper Mago, vai tirando mais PA do Uper. E é isso né mano, já deu o Sharp Nel tirando mais alguns PA por ali, e tá lá nesse momento com 9 APs do Uper Mago velho. 9 AP, 6 PM e um sonho. Ok, ciclo elementar. Polaridade, pulou pra cima do Sakura, são 7 APs ainda no Zodíaco. E o Great Ticker, o Jax tá com 3.600 de vida máxima né velho. Colocou a armadilha elementar, removeu o Sacre pra tirar esse Pacto de Sangue o quanto antes né. E deu deflagração, removeu duas tá. O Uper Mago da Shadow vai removendo o Sacre por 2 turnos. E aí é o seguinte, no próximo turno ele perde Pacto de Sangue, vai perder 1170 de vida o Jax mano. E ele tá com 1360 mano. Isso significa que no próximo turno ele vai ter 200 de vida se não se curar muito agora. Só que ele tem bastante PA pra brincar. Bateu no Eka, trocou no Steamer, bufou o Escudo e ficou por isso. Bateu no Steamer, bufou o Escudo e ficou por isso. Ok, o Eni vai tirando o PA do Domus, do Roblarge. Tem 5 APs ainda o Eintman. E é isso, vamos ver. Ficou por isso. Quem joga na sequência é o Chat mano. O Chat vai arrebentar o Eka. 2.500 a vida máxima do Eka Flip mano. E nesse turno ele vai bater 10% de dano a menos hein. O som do game tá baixo? Mano, tá no máximo que dá pra deixar. Senão fica muito alto. Ó lá ó, toma linha emboscada. Calma aí que a gente já vê Imperador. Evoluiu o Batoscaf pro level 2. Se puxou, bateu no cara. Aliás, pro level 3. E já deu Escudo e Cura pro IPA também, pro Jakes né. Aí já tá com 2.000 de vida o Sacra. Mano, o Sacra e o Steamer é um duo muito forte mano. Muito forte. Muito forte. Ainda mais jogando com o Hobi cara. Porque daí tem PA extra, tá ligado? Faz muita coisa. É muito forte cara, de verdade. O Eka Flip vai botando o Hobi no próprio Kobo ali pra tirar 2 PAs dele. Ele deu Odor mano. Maluco hein. Deu Odor no Hobi mano. E aí o Hobi ó. 3 APs, não vai fazer nada o Domus também. É, foi um bom turno. Bom turno do Eka hein. Acabou com o Roblox da Dalmai. 100% anulado. Mas aí 4 PAs né. Ele estourou o combo. Bateu no Eni. Pegou 4 PAs de volta. E lá vai ele. Colocou o Bombote. Curioso hein. Vai isolando o Super Mago como pode né mano. Tem que proteger o seu Sacra. O Sacra Dalmai tá muito prejudicado velho. Ele vai perder 1.170 de vida agora. Ele tá com 400 de vida. Mas tem 2.000 de escudo né. Só que esse escudo pode ser removido da mesma forma que a vitalidade foi pelo Hooper né. Só que tá muito longe agora. Não sei não. O Roblox jogou muito. Ele ainda tampou essa runa vermelha aqui. Né. Porque o Hooper Mago ele pode pular pra essa runa se ele quiser. Dependendo dos feitiços que ele tá usando. E ele sempre usa o Manifestação que é pra pular lá. Aí o Hooper não teve muita escolha mano. Bateu no Hobie mesmo e ficou por isso. Ó o Jakes. O Jakes é maluco mano. 700 de vida. E ele já tá na boca dos caras. Se puxou no Eka. Tem 8 PA's aí do Jakes. O Eka tá com 1.550. Será que morre velho? Ai puniçãozinha. 700 de vida pro Eka. Não matou mas quase hein. Sobraram 300 pontos de vida pra ele mano. Olha o Mai aí né velho. O Mai vem muito forte mano. O time tá bem redondo. Tá bem encaixado. Os caras tão jogando muito pelo safe. Muito bem né. Só tem tomado as escolhas corretas. Ó o Mai esse ano voltou com tudo né Gato Negro. Voltou forte né velho. O Eni foi bem agora também. Já bufou o escudo no Eka. Vai tentando salvar o seu Eka como pode. É... E é aquele negócio né. De um lado a gente tem o Eka morrendo. E do outro a gente tem o Sacra morrendo também tá. Na hora que alguém remover esse Sacra aqui ele vai de ralo mano. E a chance do Uper finalizar o Sacra nesse turno é muito alta. Muito alta mesmo. Então o jogo ainda tá bem aberto. 14 AP e 6 PMs para o chat. Mano ele reinvocou uma perfuradora pra conseguir se puxar e bater no Eka Flip. Bateu no Eka. Escudou e deu PA no Sacra. Aquela purinha também já foi entrando. Deu blindagem nele também. E ficou por isso. Vez do Eka mano. 17 pontos de ação. 3 de movimento e 1 sonho. Só que tá com 2.500 de vida do Jakes mano né. De vida não. De escudo né. Aí o Eka também já plima e falou. Quer saber? Vou dar sorte né mano. 1.500 AP da máxima dele. Ele já gastou contra golpe. Tá de escudo do Eni. E usou sorte. O escudo do Eni já acabou também. Tá com 150 de escudo só né. Vai batendo lá embaixo no Rolby. Ele usou os rugidos feridos no próprio Uper ali né. Não precisava porque o Uper dele já tá fugido. Enfim. Fez a Roblarge. 2.748 de vida pra ela. 14 pontos de ação e 5 de movimento. Ok. 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 6 APs apenas do Uper mano. Ele não vai finalizar o Sacra eu acho cara. 5 APs ele teve que dar polaridade. 5 AP e 1 PM. Ele pode até remover os escudos. Mas finalizar. Não vai não. Tá de 800 de escudo a coagulação. Deu um tributo ali no Dali. Deflagração removeu uma. E ficou por isso. Vez do Sacra mano. 1000 de escudo. 814 de vida. E o jogo tá muito pegado mano. O Eka morrendo de um lado. O Sacra morrendo do outro. Sei lá eu quem que vai ganhar velho. Eu tô achando que tá um pouquinho favorável pra Omae. Mas a... Nossa senhora. A carnificina bateu 440 mano. O cara tá de sorte no Eka mano. Matou o cara na sorte mesmo a EGG. A EGG velho. O Eka já foi de ralo. Joga agora o Eni. Sobrou Eni. E o Permago. Contra a Steamer, Rob e Sacra né. Vamos ver. Mas o Sacra jogou demais. Correu. Ficou vivo. Matou o cara. Tá com muito escudo mano. Pouca vida realmente. Mas aí ficou pequeno pra... Pra equipe da Shaila. Vai ser um 2x0. Salve salve Lucas. Seja bem vindo mano. Falcuner. Falcuner. Bom. Lá vai o Steamer. Você que tá vendo esse vídeo pelo Youtube. Não esquece de deixar o seu like. Todos os dias ao meio dia. Às 6 da tarde. A gente tem um vídeo novo aqui no Docs ao Cubo. E de noite né. A partir de umas 20 horas da noite. De domingo a sexta. A gente faz live né. Então você que tem alguma dúvida sobre o jogo. Quer trocar uma ideia. Quer voltar a jogar mas sente sozinho. Vem nas lives trocar uma ideia mano. Você vai ser muito bem vindo. A Imperior perdeu pro W.O. Tá falando sério o Drunkstar. De novo contra a Alma Eterna. Era a Alma Eterna? Não. A Alma Eterna e Solary. Era a Imperior e quem mano? Ah era a Semper né velho. Os caras da Semper também são safados. Salve Daemon. Seja bem vindo meu bom. Bom. 2.766 a vida do U.O.P.R. A Imperior na Bronze é realidade? Calma né velho. Eu sei quanto isso é legal né velho. Eu gosto de ver a Imperior bem mano. Pra ver a Imperior bem perdendo bem né. Imperior é o... É a Astralis do Doffos mano. Tá ligado? São os Robozões Doffos mano. Então é um time muito forte né velho. Muito renomado. Muito respeitado. E o Zodiac vai tentando bater ali no Jax mano. Deixou ele com 500 de vida. Quase finalizou. E eu digo mais. Se tivesse finalizado né. A situação poderia até ser outra. Só que agora o Jax tem Pacto de Sangue de novo eu acho. Olha lá ó. Já buffou. Primeira coisa que ele fez. Aí o Eni já não mata mais. Tá ligado? Sacreção deu assalto. Trocou de lugar com o Uper. Tem 5 PAs ainda. Trocou no Toilhote lá embaixo. É. O Jax não quer perder esse jogo não. Não quer nem perder um boneco. Vez o Eni agora. 318 no assalto. O Sacker baixa demais. Baixa demais. Polição alta também né. Ontem o Argento tornei 1v1. Tem Boris Retro. Ficou em terceiro. Que é isso. Esse jogo tá bom de assistir? Tá bom Godoy. Tá bom. Mas tá tranquilo. Eu acho que tá tranquilo até mano. Pra... Pra Omae. A vantagem de um personagem ela é muito alta né mano. E ainda mais com o Steamer. Jogando como um Coringa ali né. Bateu quando tinha que bater. Agora tá sendo suporte. É difícil né mano. Bateu quando tinha que bater. Bateu quando tinha que bater. Bom. Vez o Hobi. 12 AP. 7 PM. Um sonho pro Domus. Foi tão bom assistir o Jean ontem. A gente acabou de ver o jogo do Jean então. Vamos assistir hoje também. Daqui a pouco. O próximo jogo é do Jean do Abyss. Né. Pra quem... Quem quer assistir amanhã. O próximo vídeo do Dolphus ao Cubo. Vai ser a Fralda Hebs de novo. Se moraram aqui. Né. Permitir. Olha como ficou. O divido Zodiac mano. 828 divida pra ele. Mas ele não mata o Sakran. Tá ligado. E aí ele não ganha mais mano. Essa daqui já deu a mãe. A Shailon tá caindo. Atirando pra cima. Mas vai cair velho. Não vai. Não aguenta mais. Não troca mais. Já deu a mãe. Hoje tem Atlético e Cruzeiro. Quem vai ganhar? E aí. E aí YouTube. Vocês já sabem quem ganhou né. Mas Atlético ou Cruzeiro. Pra quem se torce. O Atlético vai passar o trator em cima do Cruzeirão né mano. Tem nem como. Dois mil novecentos e quarenta de vida no Hulk. Quem joga agora é o Sakran. Quinze AP. Seis PM. Eu sonho. GG pra Omae né velho. É. Omae vai fazendo um dois a zero pra cima da Shailon. E vai continuar invicta na liderança da Liga de Ouro né. Invicta não. Já perdeu algum jogo. Perdeu um eu acho. Mas vai continuar imbatível aí na liderança. Ninguém chega neles nessa rodada. Mais uma vitória. Vitória roubada do Fla. E vitória o Rose. E aí o N bateu. Quitou e é isso mano. GG na tela. Deu o Mae. Espero que você que tá vendo pelo YouTube tenha gostado do vídeo. Não esquece de deixar o seu like. Se inscrever no canal. E deixar também um comentário. Tamo junto. Até o próximo vídeo. É nóis. Valeu. Falou. Fui.